Em direção ao renascimento da aldeia. Finalmente chegamos à aldeia dos goblins. Saímos da aldeia há apenas duas semanas, mas me sinto um pouco nostálgico. Bem, em vez de chamar de aldeia, era apenas uma praça cercada por cercas. Enquanto estávamos fora na jornada, o que sobrou foi apenas uma pequena barraca para subsistência. O centro da aldeia é marcado pela fogueira. Eu noto um grande pote colocado lá. Assado. Era o único método de cozimento antes. Parece que eles melhoraram. Que progresso impressionante. Aquele pote ali, se você olhar de perto, a partir de sua aparência foi feito da casca de uma tartaruga grande. Até onde eles expandiram seu alcance de caça. Bem, parece que eles não foram atacados por outros monstros, eu me sinto aliviado. Imediatamente depois de entrar na aldeia, os aldeões obgoblins nos notaram. Fomos recebidos com felicidade. Infelizmente, não trouxe lembranças. Oh, bem, parece que há muitas pelis etc de monstros que eles caçaram. Eu tenho certeza que os anões podem transformá-los em roupas imediatamente. Eventualmente, eu quero que os goblins sejam capazes de fazer isso sozinhos. Agora, para apresentar os anões, tento encontrar Rigurdo para que ele possa reunir todos. Parece que não é necessário. Rigurdo veio correndo. Mas ele tinha um rosto preocupado. O que teria acontecido? Eu tentei imaginar a resposta da minha pergunta. Bem-vindo de volta. Me desculpe por não ter te cumprimentado mais cedo quando você voltou, mas Mestre Rimuru tem convidados. Mesmo cansado, ele ainda se sente obrigado a me receber, sinto muito. Convidados, alguém que eu conheço? De qualquer forma, os anões estão livres na aldeia. Eu acho que eles foram inspecioná-la. O equipamento que comprei foi armazenado na barraca vazia. Deixo o cuidado dos anões para o Rigur, e fui guiado até o local onde os convidados estavam esperando. Rigurdo me guiou para uma grande tenda. Quem será? Bem, quando nos encontrarmos, eu saberei. Pensando nisso, eu entro na tenda. Fiquei surpreso quando vi o que estava depois da entrada da tenda. Lá, estavam vários goblins. Alguns estavam bem vestidos, com vários outros que os acompanhavam. Chefes e escoltas? Por que eles não carregam nenhuma arma? Até pensei que não haveria nenhum problema. Enquanto eu estava perplexo, todos os goblins de repente se prostraram. Saudamos-te, ó forte. Você pode por favor ouvir o nosso pedido humilde. Eles falam todos de uma vez. Forte. É exagerado, mas eles estão se referindo a mim. Eu observo todos eles, o tom de suas vozes e seus olhos eram todos sérios, eu conheço aqueles olhares. O que eles estão esperando de mim? Eu pensei assim. Fumou. Eu vou ouvir. Eu decidi ouvir a história deles. Então. Ah, estamos muito gratos. Nosso pedido é, queremos pedir-lhe para que possamos servi-lo. Um deles respondeu como representante. Outro concordou com a cabeça. Eles perguntaram com olhos cheios de esperança. Por favor, cuide de nós. Eles imploram profundamente. Honestamente, eu pensei que seria problemático. Agora, é hora do reavivamento da aldeia. Eu não tenho tempo de sobra para vocês. Contudo, embora eu queira dizer o contrário, o fato é que as pessoas nesta aldeia são apenas algumas. Além disso, eu previ que haverá guerras de território por aqui, mas acho que não há problema em aceitá-los agora. Agora está tudo bem, mas e se eles nos traírem mais tarde? Embora eu esteja um pouco preocupado com isso, se isso acontecer eu vou exterminar todos eles, eu não perdoo a traição. Para liderar monstros, a ansiedade só vai atrapalhar. Tudo deve ser tratado com frieza. A condição para determinar minha resolução é aceitar esses caras. Eu me asseguro novamente. Uma vez que esses caras me traiam, eu vou matar todos eles. Mas, agora que pensei isso, como posso facilmente pensar em matar alguém? Estou surpreso comigo mesmo. Bem, é melhor me preocupar com isso depois. A propósito, parece que esses caras são apenas representantes, quantas pessoas eles têm. Ao pensar sobre isso, lembrei que terei que inventar nomes para dar a todos esses caras sozinho. Eu solto um suspiro. Cada um dos representantes goblins voltou para sua própria aldeia para levar as notícias para casa. Bem, então ouço a história de delegados que ficaram. Ouvindo a história, eu resumi o conteúdo. Primeiro, a causa que começou a perturbar a Ordem na floresta. Durante o ataque do clã Lobos Compresas, a aldeia de Rigurdo e outras foram abandonadas à própria sorte, o motivo foi que eles não podiam dar-se ao luxo de oferecer nenhum guerreiro. A raça dos Orcs, a raça dos Homens Lagarto, Lizarma, e a raça dos Ogros. Eram alguns dos monstros com inteligência nesta floresta. Eles começaram a se mover para dominar a floresta. Mesmo até agora, eles tiveram escaramuças, mas estando em um acordo tácito, não levavam a um confronto armado. No entanto, isso agora é em resposta à situação em que o Senhor da Floresta se foi. Até agora parece um movimento para limpar o seu antigo ressentimento. Originalmente, monstros tinham por natureza, gosto em mostrar seu poder. Portanto, para limpar o ressentimento acumulado, cada raça prepararou-se para mover-se. A raça dos Goblins é apenas uma raça fraca, sua presença é apenas para ser pisoteada por eles. Cada chefe, Goblin, estava em pânico. Nesse estado, eles serão arruinados pelo envolvimento na luta. Durante a reunião principal, eles realizavam discussões todos os dias, mas não eram muito intelectuais. A discussão terminava sem resultar em nenhuma solução. Enquanto isso, a notícia do ataque do clã Lobos com presas foi recebida, não muito longe dali. Portanto, a aldeia de Rigurdo foi esquecida. Contudo, na época em que os estoques de alimentos se tornaram escassos, chegou uma má notícia. Foi relatado que uma nova ameaça na floresta apareceu. O boato era sobre feras negras e seus cavaleiros. Aqueles cavaleiros estavam correndo dentro da floresta, assim como nas planícies, e eles caçavam poderosos monstros na floresta. Quando receberam o relatório, todos ficaram surpresos. Quem seriam esses cavaleiros? Aparentemente, eles pareciam ser Goblins. Em resposta a este relatório, a opinião foi dividida. A primeira opinião afirmava que, a qualquer momento, esses cavaleiros os colocariam sob sua proteção. A segunda opinião afirmava que era muito suspeito. Devia ser algum tipo de armadilha. Os que disseram que era uma armadilha, não há razão para cairmos nessa armadilha, não puderam ser persuadidos. Apesar disso, mesmo que não fosse uma armadilha, não era necessário que eles aceitassem. Sem intelecto, apenas tristeza, as palavras para um solução não puderam sair. Por fim, eles selecionaram uma pessoa como representante para pedir asilo. Eles me disseram que essa foi a razão pela qual eles vieram para este lugar. Compreendo. Bem, foi uma boa história vinda de um peixe pequeno, inseto. No entanto, mesmo que os Goblins sejam pequenos, fracos e não tenham intelecto, não haverá ninguém disposto a ajudá-los. De qualquer forma, decidi aceitar o pedido deles. Mas apenas aqueles dispostos a vir aqui. Eu disse isso ao representante dos Goblins. Ouvindo minha palavra, aqueles Goblins voltaram para suas próprias aldeias. Mas agora, há um problema. Eu penso, depois de olhar para os Goblins que vieram aqui. Não é? Um pouco demais. No espaço da aldeia, existem apenas algumas acomodações. Ou melhor, porque eu tenho que me preocupar com uma coisa dessas. Por alguns dias, vários machados foram feitos, os machados recém-criados foram usados para cortar árvores, a madeira coletada seria processada, e seria usada mais tarde para construir moradias. Os três anões irmãos, como de costume, olhavam para as mulheres, goblinas, com olhos afiados. Pode ser bom, se eles terminarem rapidamente. Na ocasião eu disse a eles para apressarem suas obras, mas os Goblins chegaram. Dos quatro clãs, coletivamente há cerca de 500 pessoas. O resto, a facção oposta permaneceu nas aldeias. Eles escolheram ficar. Mas agora as obras ainda não estão concluídas. Foi como eu pensei, então verifico o mapa mental. Eu estou procurando um local adequado perto de uma fonte de água para que eu possa abrir a terra. Eu ando até o lugar mais próximo que atende a minha condição. O local fica nas proximidades da caverna do começo. Fumou. Chamei Rigurdo, perguntando sobre a situação em torno dessa área. Ao redor existe um território de não-agressão. Porque ao contrário da floresta, dentro da caverna, há um ninho de monstros poderosos. Ah, não haverá problema. Eu costumava morar lá. O quê? Isso é verdade. Sim, eu nasci lá, por isso tudo bem. Não haverá problema algum. Como esperado. Eu, Rigurdo, verdadeiramente te admiro. Isso é ótimo. Eu nasci naquela caverna. Por que ele tem que ficar impressionado com isso? Bem, desde que ele esteja satisfeito. Imediatamente, fui conversar com o mais novo dos três irmãos, Mild, que possui conhecimento relacionado à arquitetura. Eu e Mild estamos nos consultando sobre várias coisas. Eu tento repassar ao Mild todo o conhecimento que eu havia conseguido nas várias construções da minha vida anterior que eu pudesse lembrar. A tecnologia atual neste mundo está em nível decente entrelaçando-se com a magia. Em adição ao meu conhecimento, planejo medir e pesquisar a área local. Eu quero fazer algumas instalações de tratamento de excrementos que seriam necessários para goblins e anões. Mas não é necessário para os lobos. De qualquer forma, pode-se fazer um esgoto subterrâneo, ou fermentar o excremento, que eu acho que seria bom como fertilizante. Mas no que refere a esgotos, era senso comum que seria fácil ele se tornar a fonte de infecção de doenças infecciosas. Foi o que Mild me disse. Bem, um monstro como o goblin pode ficar doente. É o que eu pensava, mas parece normal que haja uma epidemia. É o destino de monstros fracos. Bem, se é por falta de saneamento, eles certamente ficariam doentes. No caso dos goblins, onde o número de nascimentos ultrapassa o número dos que morrem devido à alta fertilidade, parece ser possível manter os números. Mas, ao evoluir, parece que a fertilidade se exauriu. Em troca disso, parece que a vida útil se estendeu. Mild estava bem informado. Embora ele não soubesse muito sobre tópicos relacionados ao tratamento de esgoto. Confirmei que havia apenas alguns outro mundo neste mundo. Neste mundo, havia um conhecimento único chamado engenharia espírita, ouvi que é um mistério e não havia muitas explicações sobre isso. Como não havia muitos detalhes sobre o benefício dos excrementos, ele ficou surpreso ao ouvir minha história. Assim, na conclusão da reunião, Mild foi apontado como o capitão da equipe de construção. Eu deixei ele cuidar de coisas que eram sua especialidade. Para Rigurdo, eu o instruí para designar algumas pessoas sob o comando de Mild para inspecionar o local do projeto. Ranga também os acompanhou por precaução. Eu acho que os monstros da caverna não vão sair, mas existe uma possibilidade. Se isso acontecer, tenho certeza que Ranga pode cuidar disso. Assim, com Mild e outros, a equipe de construção partiu. O seguinte foi, nomeando. O que é muito deprimente. Ter que dar nome, um por um, para todas as 500 pessoas. Muito demorado, acho que voltarei para o proibido ABCD. Mas eu não gosto de fazer nada de forma desanimada. Imediatamente, comecei a dar nomes a eles. Mais uma vez, eu fui para o estado de baixa atividade depois da nomeação, mas eu fui capaz de dar nome a todos. A fadiga era menor que a da nomeação anterior, é algo que não quero fazer novamente. Eu convoco os chefes. Todos ajoelhados na minha frente, os chefes evoluídos. Conduzidos por Rigurdo, Rugurdo, Rigurdo, Rugurdo. Óbvio, lado a lado. É o Rá e Rú Rê Ró. Coincidentemente, Ranga se tornou o Rá. Eu acho tudo apropriado, então está tudo bem. Não há nenhuma objeção. Eu pensei apressadamente. Eu esqueci o apelo dos nomes. Eu devo trabalhar mais duro. Eram dos apelos de um bom homem. O que sobrou foi uma fêmea. É possível determinar o gênero dos goblins, mas isso dificilmente aparece no visual. Mas quando eles evoluem, as diferenças são visíveis. Eu penso em um nome feminino, como Hirina. No futuro, gostaria de saber se esse nome pode se tornar uma série ou não. Embora essa ideia tenha passado pela minha cabeça, decidi contra esse pensamento. Não é necessário agora. Bem, na minha frente os goblins. Eu me pergunto se eles são capazes de um relacionamento hierárquico ou não. Todos são amigos, todos são iguais. Essas coisas são impossíveis na vida real. Em particular, para monstros que enfatizam o poder, uma clara cadeia de comando era necessária. Eu decidi. Ouçam, eu concedo a vocês essas posições. Foi declarado. Rigurdo foi promovido a rei dos goblins. E os chefes remanescentes, lord dos goblins. Nos arredores, todos os goblins na aldeia se prostram. Engolo minha própria saliva ao assistir a tal espetáculo. Sim, nós humildemente recebemos sua ordem. Com essas palavras como sinal, um aplauso estrondoso se elevou. Uma nova história para os goblins havia começado. Para a fabricação de ferramentas, Kaijin estava se preparando. As roupas, sob o comando de Gar e Dood, seriam produzidas com firmeza. Quanto à madeira, ela forneceria continuamente à vila terras desocupadas. A partir do momento em que foi confirmado que todos os goblins haviam evoluído, a construção planejada para a nova vila começaria depois que Mild voltasse da pesquisa. Tudo estava indo bem. Eu verifiquei a área de construção da nova aldeia. Pela sua escala, deveria ser chamado de cidade e não de aldeia. Nosso novo lar. Depois de confirmar todos os preparativos e equipamentos, todos nós partimos. Em direção ao novo lugar, demos um passo à frente. Nosso primeiro passo para criar um novo país. Um passo a passo para criar um novo país.